Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o primeiro ex da Magali. Então, a primeira semana que a gente pegou a Magali, eu percebi que ela era bem quietinha, ela era boazinha, ela deixava a gente fazer carinho, ela deixava qualquer um pegar. Ela ainda deixa qualquer um pegar, mas ela deixava fazer carinho a hora que a gente queria. Ela ficou muito grudada em mim, muito tempo em mim, empolerada em mim, ela queria ficar com a gente o tempo todo. Foi difícil acostumar ela na gaiola, bem difícil acostumar ela na gaiola, ela não queria entrar na gaiola, ela gritava muito que ela ia entrar na gaiola. E ela dormia muito, dormia e comia. Por isso que a gente acabou pôr o nome dela de Magali, porque ela comia muito. Essa foi a primeira semana dela, ela foi bem tranquila, tem vários vídeos fofíssimos da primeira semana dela. A adaptação com ela foi... não teve nenhum problema de adaptação, ela era bem calminha, bem boazinha. A segunda semana, assim, a gente pegou ela num sábado e na sexta-feira seguinte era a sexta-feira de carnaval. A gente deixou com a minha sogra, na terça-feira a gente foi buscar. Na quarta-feira eu percebi que ela estava mordendo demais. Antes ela vinha com... a gente dava o dedo, ela vinha com o pé. Ela começou a apoiar com o bico, muito. Nossa, eu achei que eu não ia dar conta de ficar com ela, ela começou a morder muito, se não deixava ela fazer as coisas, ela brigava, mordia, gritava. E ela ficou muito agitada. Depois que eu percebi que o cocô dela estava uma papa, sabe? Estava muito esquisito o cocô dela. E aí a gente descobriu que a minha sogra se chamava Mamão, e soltou um pouquinho o intestino dela, mas é normal, não fez mal pra ela. É que Mamão solta mesmo o intestino de qualquer pessoa. Pode dar, mas eu... me incomodou, porque daí como o cocô dela estava a papa, não era fácil de você tirar, se ela cargava vocês. Antes era um negocinho enroladinho. E demorou muito, gente. Eu nunca mais dei Mamão pra ela. E agora que o intestino dela está começando a ficar bom. Assim, já vai fazer dois meses amanhã que a gente está com ela. Dia 18. Aí na terceira semana ela já estava mais tranquila, ela brincava bastante. Ela queria conhecer tudo, ela queria explorar tudo, ela queria falar muito. A minha cachorra mesmo, ela começou a querer explorar mais a minha cachorra, a pôr o pelo da cachorra na boca. Ela se enfiava nos pelos da cachorra, queria lamber o cachorra e puxar os pelos, sabe? E correr atrás. Ela queria saber o que era, ela ficou curiosa no gato. Então ela estava sempre na dela. Ela começou a querer explorar as coisas da casa, a gente na boca. Brinco não dá mais pra ficar de brinco. Porque ela quer tudo, ela quer pôr na boca. Qualquer pulseirinha. A minha pandora o tempo todo, porque ela tem a oportunidade de estar na boca dela. A minha pandora, a minha aliança. Então, ela começou a explorar, a brincar bastante. E ela começou a ficar mais carinhosa. Ela fica bastante ditada. E daí quando ela cansa, ela vem aqui pro ombro. E aí ela fica com um chameguinho, assim, esfregando na gente. Daí ela dorme, ela se coça. Ela deixa a gente coçar. Ela foi ficando mais carinhosa. E a gente levou ela na veterinária pela primeira vez. Porque tem a visita de depois de 15 dias que você adquire o animal. E estava tudo certo, tudo ok. Porém, ela tinha emagrecido 50 gramas. E a gente ficou bem preocupado com esse emagrecimento dela. E aí a veterinária pediu pra gente tirar as frutas. E a gente estava dando fruta pra ela o dia inteiro. Ela comia muita fruta. Muita fruta. E depois que a veterinária falou, a gente cortou. E a gente só dá a fruta. Ela falou que a gente dá a fruta uma vez só ao dia. Então eu dou fruta. Quando eu estou, por exemplo, tomando café da manhã, eu dou um pedacinho de fruta. Pra ela ir comendo e deixar em paz pra comer. Quando eu estou almoçando, eu também dou um pedacinho. Ela já recuperou o peso. Depois que a gente parou de dar só fruta pra ela. Na quarta semana, ela estava um grude comigo. Gente, um grude. É onde eu ia. Ela queria isso. Eu só ia de perto. Ela começava a gritar, 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 gritar. Até eu aparecer. Ela fica gritando. Qualquer pessoa que dá pé de pé, ela vai. Ela é muito boazinha. Muito carinhosa. Eu chego em casa, ela vai ficar o tempo todo empolherada em mim. Andando comigo. Ela fica até quietinha pra poder ficar comigo. Sabe? Ela percebe que quando ela fica muito agitada, eu não consigo fazer as coisas. Daí eu acabo pegando ela e colocando em algum lugar. E ela não quer. Ela quer ficar em mim. Então, às vezes, ela fica até quietinha. Só pra poder ficar em mim. Mas, às vezes, tem hora que ela está agitada mesmo. Daí é o terror. Daí não tem como. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Porque ela não quer ficar nem no lugar que eu deixo. Ela não quer ficar em mim. Ela fica agitada, assim. E aí eu acabo deixando de fazer alguma coisa pra ficar com ela. Pra dar atenção pra ela. Não toma muito tempo. Então, basicamente, foi isso o primeiro mês dela. Foi um mês de adaptação. Ela aprendeu a me entender. E eu aprendi a cuidar dela. Eu nunca tive um pássaro antes. Eu perdi muitos medos que eu tinha. Eu tinha muito medo dela bicar. Eu tinha muito medo de... Ela, da unha, machucava. Você sabe, às vezes, puxava sem querer. Ela caía. E tal. Eu sempre pegava ela no sofá. Pra não ter perigo de eu machucar ela. Porque eu tinha medo. Porque eu tinha medo dela. E aí eu fui aprendendo que ela pegava o bico. Não era pra morder, pra machucar. Ela pegava o bico pra poder apoiar. Às vezes, ela arranhava, assim. Meu dedo sem querer. Por causa da unha dela também, né. E eu já acostumei. Tô com a mão toda machucada. Sem certeza que eu já consegui ver. Meu dedo todo cheio de arranhado. Das duas mãos. E é isso, gente. É muito gostoso. Foi um aprendizado muito grande, sabe. Esse aprendizado que a gente ainda tá tendo. De eu saber respeitar o tempo dela. O espaço dela. E ela saber respeitar o meu tempo e o meu espaço. É uma conquista diária, sabe. A gente... Tem muita coisa que eu quero que ela faça. Que eu quero conseguir fazer com ela. Eu não consigo ainda. Mas é um treino diário. Uma conquista diária. Eu sei que ela ainda não confia 100% em mim. E eu também não tenho essa confiança pra passar pra ela, sabe. Eu fico ainda com medo de machucar. Com medo de ser imprudente. Enfim. Então, o primeiro mês dela foi bem tranquilo. E foi muito gostoso aprender a cuidar dela, assim. Foi bem aprendizado mesmo. Eu sofri. Eu chorei muitos dias. Que eu não queria mais. Que eu não ia conseguir. Que tava muito difícil. E ela me mordendo muito. Chegava perto dela. Ela me atacava. E eu não entendendo aquilo. Depois que eu fui entender que ela ficou brava. Porque a gente largou ela. Né. Na casa da minha sogra, eu acho. E aí ela ficou um pouco agressiva mesmo. Depois ela foi voltando ao normal. Mas ela não voltou a ser aquele bichinho fofinho da primeira semana. Que deixava você fazer tudo que ela queria. Ela deixava você, sabe. E eu acho que porque ela ainda tava conhecendo o ambiente, assim. Meio precioso, sabe. Tipo, quando você vai a primeira vez na casa da sua sogra. Você é bolinha. Fica com sapato. Depois de três anos no namoro. Você já chega. Você arranca o sapato. Põe isso aqui no sofá. Abre a geladeira. Enfim. Pra quem vai ter um papagaio. O mês eu acho que é o mais difícil. Pra você se adaptar à personalidade do seu papagaio. Amanhã, dia 18, ela faz dois meses. Então amanhã também vai ter um vídeo. Amanhã, excepcionalmente, só amanhã, vai ter mais um vídeo sobre o segundo mês da Magali. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos da Magali. Hoje a Magali não tá comigo porque eu tô gravando a noite. Ela já tá dormindo já. Vai ter agora uma compilação de vidinhos fofos da Magali. Do primeiro mês da Magali. Oi, bebê. Eu tô olhando, cara. Não tá comendo milho, não? Então, ó, ela catou tudo o meu zima. Fica quentinho, né, filha? Vai acabar com o gengibre. Pronto, vai pegar o broto do gengibre aí. Olha, já foi. Ah, tá gostoso, velho. Oi, Magali. Oi, 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 oi. Ai, como que você é, linda? Parece que é mentira esse bicho. Carinho. Acabou hoje, hein? O que foi? O que foi? O que foi? É tacar o celular? Eu fico feliz por vocês. Ah... 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 Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amiguinhos, tchau!